Pois é, Eduardo, o Wellington teve aquela questão muito do nervosismo, que é algo que acontece, né? Por mais que seja um atleta de altíssimo rendimento, é a primeira Olimpíada dele, teve, querendo ou não, aquilo que a gente conversava muito, né? Sobre a questão do peso nos ombros, um peso que ele não pediu pra carregar em relação à saída do Darlan Romani, né? Que era candidato ao pódio do Brasil, né? O Darlan, principal atleta nesse quesito, né? Nessa modalidade aí do peso. Porém, o Wellington sentiu um pouquinho a pressão da Olimpíada, né? Queimou suas tentativas, não conseguiu a classificação, o que é uma pena, porque ele vinha arremessando muito bem, tá no crescimento no ranking da modalidade, tinha já marca suficiente pra tentar brigar aí pela final, que seria um... era o grande objetivo dele, no fim das contas. Mas eu acho, Eduardo, que no fim das contas, por mais que o Wellington não tenha conseguido o desempenho que se esperava dele, que ele esperava também, eu acredito que serve tudo de aprendizado, né? Às vezes aquela dor, aquele sofrimento, aquele momento difícil, tudo é aprendizado. Ele ainda é um atleta jovem, tá crescendo na modalidade, isso é muito importante. Então eu acho que ele pode absorver muito bem essa pancada de Paris 2024, já pensando em Los Angeles 2028. É um atleta de muito potencial, tá evoluindo na modalidade, se classificou via ranking, inclusive, né? O que é difícil, né? Se convenhamos. Brasil colocou dois atletas nesse arremesso de peso. Mas aí o Wellington, eu acho que vai ainda crescer bastante na modalidade, vai pegar esse aprendizado de Paris e levar nesses quatro anos aí de ciclo olímpico. É aquilo que a gente sempre fala, aquilo que a gente sempre ressalta. Olimpíada não são só aquelas duas semaninhas lá de quase quatro anos, é todo um período aí de quatro anos de preparação, de competição. Tudo isso vai servir de lição aí pro Wellington voltar mais forte e brigar por algo mais sólido na Olimpíada de 2028. Não, e só pra encerrar aqui no assunto, o Wellington, ele vinha treinando bem, vinha falando que vinha arremessando bem, mas isso que tu falou, realmente é importante esse peso que ficou como o único atleta brasileiro na modalidade, eu tenho certeza que acabou de alguma forma refletindo pra ele lá na Vila Olímpica, só ele treinando, vendo atletas de outros países treinando junto, aquele peso em cima dele. Nos troféus do Brasil que ele disputou todos, era o Darlan ali e ele em segundo. Ele já tava acostumado também tá competindo ali com o Darlan. Acho que na hora, enfim, não sei se necessariamente foi isso que aconteceu, mas são fatores que a gente sabe que de fato, como tu comentou muito bem, a Olimpíadas é um ciclo inteiro, ele fez um ciclo muito bom, na hora de lá dos jogos acabou não concluindo da maneira que ele queria, mas a gente vai acompanhar, como tu falou, ele vem crescendo na modalidade. O Darlan é o principal atleta brasileiro. Sempre atrás do Darlan, ele tá sempre ali encostando, então quem sabe nesse ciclo ele até consegue superar o Darlan, e chegar lá em Londres como principal atleta brasileiro, tem muita coisa ainda pra ver, né? Pois é, eu acho que tipo, o objetivo do Wellington em Paris era tentar a vaga na final, né? Obviamente ficar ali entre os dois que vão pra final. Porém, ele já conseguiu um grande feito que era a classificação, ele não era um nome muito cotado no radar, né? Cresceu muito de produção de um ano pra cá, conquistou marcas importantes, arremessando pra cima de 21 metros. Exato. Mas creio eu que ele chegar na Olimpíada já é um feito gigantesco, gigante. Por tanto, o cenário. A eliminação foi um pouco frustrante, sem dúvida, principalmente pra ele, né? Ele se cobra muito como atleta de alto nível, não conseguiu desempenhar do alto nível que ele consegue desempenhar, né? O nervosismo acabou batendo, porém, isso foi um aprendizado extra, e uma motivação pra ele continuar tentando, continuar batalhando, melhorar suas marcas pessoais, treinar ainda mais, se dedicar ainda mais pra, em 2028, em Los Angeles, voltar com muita força e ser uma das esperanças brasileiras. A gente ainda tem muita chance, o Wellington torce bastante pelo potencial dele, pra que esse potencial desflore e ele possa voltar a competir em alto nível nas Olimpíadas também. A gente vai estar acompanhando mais esse ciclo aí do Wellington.